Olha, suspeito de roubo que entrou em confronto com a polícia agora há pouco. Nós falamos sobre esse caso, ele agrediu a mulher quando entrou pra roubar dentro de um estabelecimento. Olha a hora que ele chega, ele bateu nessa funcionária. O cara foi violento, né Douglas? Agressivo. Exatamente, viu Fred? Este caso aconteceu no Mansões Paraíso por volta ali das duas da tarde. Imobilizou os policiais do CPE aqui de Aparecida de Goiânia, que analisaram as imagens e conseguiram identificar a placa desta moto usada pelo suspeito. A partir daí, eles foram até a casa do dono da moto, que disse que teria emprestado o veículo para uma segunda pessoa, para esse suspeito. Eles então identificaram também onde ele estava, que é aqui no setor, no bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia, bem aqui nesse depósito de reciclável. Quando ele estava chegando no local, ele foi surpreendido pelos policiais. E tem que estar ao meu lado, o tenente Castanheira, que vai dar mais informações a respeito do que aconteceu a partir daí. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite aos que nos assistem, né? Boa noite, Branquinho, Fred, né? Na verdade, que está comandando hoje. As equipes de CPE, a partir do ocorrido, do roubo, as equipes deslocaram até o comércio, né? E tomou conhecimento de extrema violência que foi usada nessa ação criminosa. Através das imagens repassadas, foi identificada essa placa do veículo. Entendeu? A gente foi até o local, que era o proprietário legal do veículo, né? Que nos informou com quem estava esse veículo. Chegando aqui no local, foi visualizado um indivíduo nessa motocicleta, que ao perceber a presença da equipe, né? Já com essa ação criminosa anterior, evadiu, adentrou esse lote, a equipe adentrou, fez aí o adentramento nesse lote e logo foi recebida a tiros, né? Onde o mesmo foi revidado a injusta agressão, aí o mesmo foi neutralizado. Agora, esse suspeito, identificado como Geraldo, de 41 anos, Geraldo Augusto, ele tem várias passagens pela polícia? Vários antecedentes criminais. Conto mais no mundo do crime, tem crime de homicídio, pelo crime de roubo, furto, já foi recapturado várias vezes aí, foragido da justiça. Tenente Castanheira, quando vocês chegaram aqui, ele inclusive abandonou a moto, correu para dentro do depósito. Só que, um detalhe, uma TV que estava na garupa da moto, chamou a atenção dos policiais, porque parece que ela foi furtada de um crais aqui da região. Isso. Aí, no desenrolar da ocorrência, vai descobrindo mais crimes que esse indivíduo vinha praticando. Essa televisão, possivelmente, uma televisão furtada de um CIMEI, a arma que ele utilizou para agressão contra os agentes do Estado, também é uma arma furtada e roubada. Então, aí você vê a periculosidade desse cidadão. Além de ir agredir uma comerciante, uma empresária, as imagens falam por si só, posteriormente tentam contra a vida dos agentes do Estado. E ainda está com uma arma roubada e uma televisão furtada. É importante a gente também frisar aqui o tempo resposta para essa ocorrência. Num tempo recorde, duas horas, vocês já sabiam quem tinha cometido essa ação. Isso. Igual eu relatei inicialmente, a partir do ocorrido do roubo, as equipes de CPE já imediatamente em diligência, conseguiu identificar e chegando até o autor do roubo e tendo êxito na ocorrência. Tenente, o dono dessa moto tem alguma coisa a ver com a vida criminosa do suspeito? Não. O proprietário do veículo não tem nada a ver. Tanto é que ele registrou uma apropriação em débita. Ele pegou essa moto emprestada há alguns dias e não devolveu mais. As imagens foram bastante nítidas, né? Ele chegou, esperou um certo momento na calçada, cometeu o assalto e com violência. A gente observa que a menina ali, a vítima, ficou desesperada. Isso. As imagens falam por si só. Um criminoso, covarde, agride uma comerciante, uma mulher, entendeu? Vai até o caixa e leva todo o dinheiro do caixa. Posteriormente, tenta contra a vida dos agentes do Estado, mas só que dessa vez ele foi neutralizado. Vou só pedir aqui que o Isaiudo acompanhe a gente aqui, porque o confronto aconteceu neste depósito de recicláveis, Fred, que fica aqui no bairro Cardoso, na avenida central aqui do bairro. A moto é essa aqui que foi utilizada pelo suspeito que acabou morrendo durante esse confronto. E a TV é essa. E segundo informações que a gente tem, ela tinha aquela plaquinha, né, de patrimônio e que foi arrancada. Esse, então, é o veículo. O pessoal da Polícia Técnico-Científica está, nesse momento, fazendo o trabalho deles lá, coletando informações sobre a dinâmica do que teria acontecido. E nós estamos aqui, novamente, com o Tenente Castanheira, que vai dar mais informações, porque também a vítima, a agilidade de chamar a polícia, ajudou também a desvendar todo esse crime. Isso. Ligou imediatamente, né, foi atendido por equipes da Polícia Militar, as equipes de CPF foram até o local, tendo acesso a essas imagens, identificando a placa da moto e todo o desenrolado da ocorrência. Pelo modo que ele agiu, ele premeditou todo o crime? Porque ali a gente observa muita frieza na hora que ele aguardou o momento certo para poder entrar no começo. Não acredito nessa premeditação, Douglas. É um indivíduo já com esse tanto de antecedente criminal, e tem vários por aí, solto na rua, aterrorizando o cidadão de bem. Entendeu? Mas dessa vez, a Polícia Militar agiu rápido e solucionando esse crime. Henrique Castanheira, muito obrigado pela participação e também ao pessoal do CPE aqui de Aparecida de Goiânia. Fred, esse suspeito tinha 41 anos de idade. Douglas, muito obrigado. Agradeço a toda a equipe do Tenente Castanheira, sempre muito bom para dar entrevista para a gente aqui. Quem que é o cinegrafista que está com o Douglas lá, Dudu? Isaíldo, fecha para mim lá na viatura do IML. Dudu, você consegue dividir para mim rapidinho, só para a gente encerrar esse caso aqui? Lá na viatura. Agora, Dudu, consegue botar do lado o vídeo dele agredindo a moça lá? Consegue dividir tela para a gente, por favor? Eu sei que não está nada programado aí, mas se puder... Aí, o que você está vendo do lado? Do lado esquerdo é o brabão, do lado direito é o brabão. Só que agora está bonzinho, porque agora ele achou quem topasse com ele. Hã? É, do lado direito ali é o brabão, do lado esquerdo é o resultado do brabão. Se ferrou.